Imagem do presidente Temer, imagem do presidente Temer, deixando a sede da superintendência da Polícia Federal nesse momento. O presidente Temer que foi levado para ir preso, recebeu ordem de soltura do desembargador Atier e ao lado dos outros presos, principalmente Moreira Franco, ex-governador do Rio e Coronel Lima, considerado seu braço direito. Nesse momento, o presidente Temer está deixando a sede da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro naquela sala-sela em que ele estava detido. O momento que o presidente Temer deixa aí a sala da superintendência da Polícia Federal, vestindo a mesma roupa que ele estava, praticamente, acho que é o mesmo casaco que ele estava, quando foi detido e levado para a prisão. colocado no elevador e daí vai para o carro e não sei se vai sair pela porta da frente ou se tem alguma outra saída ali, mas com certeza com um grande aparato por parte da Polícia Federal para que ele deixe aí o prédio da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Havia uma certa demora, porque não havia chegado até a sede da superintendência da Polícia Federal, o Alvarado Soltura. Ele chega até a fazer um aceno ali, pelo que eu observo, chega a fazer um aceno, um sinal acho que de positivo, deixando a sala que foi utilizada como sela para ele durante esses dias todos. Ele que, de uma maneira surpreendente, foi preso com outros integrantes de um suposto esquema criminoso montado por ele, segundo os senhores procuradores e a Polícia Federal, há 40 anos. Ele está deixando a prisão. Nesse momento, o Ministério Público promete recorrer dessa definição do senhor desembargador que havia remetido essa decisão para uma turma de desembargadores do Rio de Janeiro para quarta-feira e hoje, de forma surpreendente, diz que reanalisou o caso, analisou o caso com mais vagar no final de semana e tomou aí uma decisão monocrática. Tomou uma decisão ele mesmo, que é mais fácil. Deixa o Temer saindo, ele deve sair daquele carro ali, é isso? O carro está encostando ali e à esquerda a imagem do presidente Temer, com exclusividade em primeira mão, nós que demos a prisão do presidente Temer, ele chegando a esse mesmo prédio, em primeira mão com a nossa equipe do Rio de Janeiro, montada ali, a gente mostra o presidente Temer deixando a sede da Polícia Federal. Se esperava que ele demorasse mais um tempo, porque havia dificuldade para que o Alvarado de soltura chegasse até a sede da superintendência da Polícia. O presidente, claro, estava ansioso para deixar o local e só pode fazer isso agora, quando chegou o Alvarado de soltura. Os nossos repórteres estão posicionados ali, tem a impressão que esse é o carro que vai levar o presidente Temer, deve levar até o aeroporto do Galeão e de lá ele deve seguir em jatinho para São Paulo. Deve ser essa a informação que a gente vai receber daqui a pouco. Mas são as imagens exclusivas da Band, ninguém deu até agora, o presidente Temer deixando a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde ele ficou esses dias preso aí e teve a determinação, teve a determinação de que deixasse essa cela hoje. Em primeira mão, as imagens para você. Aí está o presidente Temer, desse carro que vem aí atrás, deixando a sede da superintendência da Polícia Federal. Outra imagem exclusiva na tela da Band para você. Quanto tempo falta, meu filho? Quanto tempo falta? É, três minutos. Se faltasse menos que isso, também não ia deixar de dar uma imagem dessa com sinceridade, porque o jornalismo da Band, eu tenho orgulho, mas muito, muito orgulho do jornalismo da Band, porque aqui a gente com uma equipe pequena faz coisas que gente com equipe com 300, 400 caras não conseguem fazer.